Meus vazios A cidade passa por nós adormecida Esgotam-se as drogas para sarar a grande ferida Gritos mudos chamando a atenção Há vida que se joga sem nenhuma razão No coração aperta-se e o estômago sobe à boca Aquecem nos ouvidos como a canção rouca E o perigo é grande e a tensão enorme Afinam-se os nervos até que tudo acorde Gritos mudos chamando a atenção Há vida que se joga sem nenhuma razão E a noite avança, esgotam-se as forças Secam como o vinho que enche as taças E para-se o carro num balde ou qualquer E juntam-se as bocas até morrer Gritos mudos chamando a atenção Há vida que se joga sem nenhuma razão Gritos mudos chamando a atenção Há vida que se joga sem nenhuma razão Gritos mudos chamando a atenção Há vida que se joga sem nenhuma razão Gritos mudos chamando a atenção